Música Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges, Suku Watuboro, Município Lixal, Aceso da Eletricidade, Centro Saúde, Norete, Telecomunicação Comunidade de Balonges A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL